Salve, salve rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Opa, tô com essa coroa aqui, que isso? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos ao meu canal Luan R4 Bom, no último episódio a gente ligou a energia aqui da fábrica, né? É, isso aí E... A gente liberou o elevador, liberou uma pá de coiseira Não lembro se a gente já subiu aqui, a gente já subiu aqui E tamo aí na caçada do Heisenberg, né? Ainda tem muito chão pela frente É, acho que eu não subi aqui não, acho que era aqui que era pra subir mesmo Que era o lugar certo Top Se bem que tem a questão do elevador ali também, né? Que eu não ativei o elevador ali Mas... Vamos seguir aqui Por onde a gente tava seguindo Deixei equipada a pistoleta Apesar que eu não tenho munição da pistola, mas... Opa, aí ó, caralho Mano, eu podia cair Um milhão de dólares aqui na... Na janela da minha casa, né? Boa, seria massa Podia sair o Resident Evil 4 Remake Hoje Aliás, já saiu, né? Porque quando esse vídeo for no ar, já... Já saiu Ela não liga pra gente Não liga Ela já perdeu a humanidade faz tempo Eu tenho que destruir É, o Ethan Grosserão, bagarai Eu não sei se a gente poderia deixar esse bicho vivo Tipo assim Se ele com esse óculos aí Ele não apresentaria perigo Opa, item Bomba de tubo Bomba de tubo Erva Porva Vamos explodir alguma coisa aí, hein Tô sentindo Cês tão sentindo? Que isso? Caraca, velho Que isso? Tô usando as armas E a munição tá vindo Eu vou tentar não gastar munição com esses merdinhos Só pra ver o que que dá Opa, esse aqui tá É Acho que não vai ter jeito Mira do pai tá calibrada, viu Como é que é isso, ué E aí, vim até aqui pra nada? Fim da exploração? Não é isso mesmo? Ficou item pra trás, hein Certeza que foi uma pedrinha no teto Bom Não precisamos disso, né Não é mesmo? Temos muito dinheiro Entrando nas tubulações Igual uma ratazana Aí, você não toma dano de queda mesmo, né? Ô carai Boa Abriu uma sala do tesouro aqui Uhul Várias pedras Escavadas pelos Zumbizinho Beleza Beleza É, aparentemente Tudo tranquilo, né? Opa, tá aberto aqui Seria um puzzle Seria um mistério Eita porra Tá, tem que pegar De uma outra angulação Ali, né? Que tá chovendo Pica Agora Agora por que que tá caindo esse monte de pedaço de ferro aí Eu não sei Opa Faltou só um Tem uma escada por ali Uma escada por aqui Acho que os dois estão no mesmo lugar, né? Que isso? Que isso? Mano Os caras agora tem jetpack, velho Vai se fuder, mano Papo reto Não Tá justo essa fight Os caras tem jetpack é foda Nossa, me encurralei aqui Aí fudeu Que isso? Morreu Uma menos Nossa Abriu Um Um mapa aqui Não, e como que eu tanco, né? Um hit De um bicho De um robô Desse tamanho Não morreu Mano Zero balas Fudeu 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 Opa Mano Acabou nossa munição de shot Que a gente tá Um pouco fodido, né? Beleza Beleza Conseguimos uma graninha aí Munição de shot Que já era Munição de pistola Já era Pai tá só com o rifle Pronto 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 Que vinha bem Que vinha bem a calhar Agora era munição, hein? Vai ser uma sala Lotada de munição Tipo Meu Deus Quanta munição Acho que não vai rolar Né, joguinho? Nossa Como eu queria uma sala lotadinha de munição agora Opa Tem um Tem negócio ali, hein? Ah Aqui, ó Que nós seriam Seremos Nossa E o bagulho Convenientemente Vira uma escada, né? Quando ele para Que engenharia incrível Reisenberg Adorei Isso aqui tá com a cara de Se é uma arena Que a gente vai lutar com ele Sei lá Não sei Sinceridade Não sei Opa Melhoria do soldado Jato Selama usou no chila jato Estabilizadores na cabeça Melhora a mobilidade O experimento revela voo limitado Não chega longe Mas pode navegar pelo terreno irregular Tanque Então vai ter um de tanque Instalando revestimento de alumínio Para o protetor de reator de peitos E escarne exposta Teste revela imunidade E armas de fogo normais A habilidade não existe Explosivos fortes Requer mais desenvolvimento Então aí, ó Mapa da fábrica Duto de ventilação A gente vai pra cá Depois a gente vai pra cá Depois a gente vai Olha onde a gente vai sair, cara A gente vai sair aqui, ó No altar Meu Deus Tá, já recebeu um spoiler Que vai ter um bicho Que ele tá disfarçado de tanque Isso aqui Essa parede aqui explode Produção Muito esperto Então vai ter o tanque Que a gente vai ter que Explodir ele O bicho tanque Mano, isso foi uma sala Cheia de munição Ainda bem que não tá cheio de munição Isso aqui, cara Quer dizer, ainda bem não Eu queria que tivesse Mas, ó Tem munição 30 30 é bastante, velho De certa forma Meu desejo foi realizado Pô, tô com uma leitura Molde da bola Ah, a bolinha do castelo Pra fazer o puzzle Daquele castelinho lá Beleza Com o molde da bola Do Eisenberg Tranquilo, sossegado Minha vontade é voltar Lá já no Duke E fazer a bolinha Lá pra brincar Mas Tá, o vento Fortíssimo E o Ethan, né, velho Como sempre Excepcional A percepção dele Do perigo aí Tudo mais Devia ter deixado a gente Ser triturada, velho Só pra ele parar De ser otário Tem, de pra cá Acho que tem, ó Ó, sucatinha Beleza Lá vamos nós, né Pô, ficou faltando Pegar item aqui Do de ventilação, cara É, não sei onde é Que ficou faltando Pegar item, não Opa Calma, calma Calma, garotinho Quase Cai Aí vai chegar ali O Eisenberg Vai só dar um empurrãozinho Na gente Fique vendo Fique vendo Fique vendo O que tem ali ainda Que nunca mais Vou conseguir pegar Tudo bem Tamo no elevador Aqui Onde isso vai dar Subindo, né Ela vai começar a cerimônia Com a sua Rose Foda que a gente tá sem munição No rolê Vida até que tem um pouco Talvez dá pra craftar Para sua filha E pro vilarejo Foda-se o vilarejo Explosivos Mais um molde aqui Molde da chave O Ethan é velho Muito desbocado, mano Por isso que apanha O cara chega na casa Do maluco Desafiando ele Falando É, eu sou bom Eu sou foda E não sei o que Todo folgado, velho O cara vai Descer a bolacha nele, irmão O Ethan tem que aprender A ser humilde, cara Tem mais, Ethan Tem mais Opa A gente vai precisar Da chave Para abrir aqui A sala de cavalo Porém algo me disse Que agora Quem vai aparecer aqui O Duke Liberamos Eu não lembrava Esse machucado Que esse machucado Na mão dele Não Liberamos B1 Puta, e pra ir lá Na forja Tá cheio daqueles bichos Lá, né, meu irmão Aí é fogo Tomando um chazinho Aqui Faladuke Vai ser pro B3 Que eu não lembro O que é o B3 Também não lembro O que é o B1 Vamos descer Vamos descer Cabelinho do Duke Ai, ai, ai Salve Duke Onde é que a gente está Beleza Acho que a gente tem que descer mais um No B4 Que isso, Duke Tá tendo uma convulsão Caralho Eles teriam uma tosse O bicho se tremeu inteiro Uma tosse Tá Se eu me lembro bem O que tem aqui Enigma do labirinto Beleza Só que a gente tem que ir lá Na forja Casa das máquinas Eu acho que é aqui Não é não? Tá escuro Ou seja Se ele comentou Que tá escuro Alguma merda Diferente vai acontecer Nesse meio tempo Então Já vamos se preparar Já Ah lá, não falei? Totalmente desnecessário Fala ai meu nobre Calma que o pai Tá bonzão de mira Eu só quero uma forja Que eu não lembro mais Onde é que é Só isso Ter memória de rato É foda Acertei Onde era a forja Tive um encontro Desnecessário com o bicho Tive Ai caralho Boa Dinheiro pra nós Tá aqui A gente tem que fazer A bolinha A bola Fazer a bola primeiro E aqui já tem uma Aposenta do Heisenberg Será que ele tá aqui? Tranquilo Eu vi o da paz Aí do senhor Não Não vou ali não Tô safe Tô de boa E agora o molde Da chaveta Será que eu vou no interruptor Primeiro Pra acender Essas luzes Que tá me dando agonia Beleza A chaveta do Heisen Aqui tá falando Que tem um interruptor Não Não é aqui É aqui Ai Que energia Que tava desligada Não Que isso Deixa eu ver aqui Não veio Não Não veio E pra variar Olha só Não Deixa eu ver aqui Não 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 viemos Viemos Ah mano Pô Véi Algum desses caras Vai levantar Porque tem que destruir Essa porta Aqui do lado Ah Esse aqui Eu acho Não necessariamente Né Não 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 Pelo amor de Deus Valeu Caralho Mata-lobo Agora vai ficar braba Que isso Apenas Caralho Doutor 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 Heisenberg Um médico Renomado Na área De Implantes De órgãos Perturbador Mas beleza Conseguimos Conseguimos Aí o cano Da mata Lobos Ué Não pegamos Todos os itens Daqui O que que faltou Aqui dessa salinha Ah Gavetinha Opa Munição de fuzil Tô precisando Pra cá Vou pra sala de cirurgia Já fui Só voltar Vamos já equipar Na mata-lobo Cadê Baraba Tunada Bichinha Tem munição Pra usar Não tem Mas Se tivesse Ela estaria tunada Ah Não sei se a gente volta pro Duke Não vou voltar pro Duke Agora não Vamos Que eu acho que a porta Que a gente tem aqui mesmo É a porta lá de cima Essa daqui Pros aposentos Deve ser só pra gente É ó Só pra pegar item Tá vendo Inclusive acho que a gente consegue Dar cabo dos bichos daqui Eu acho que consegui jogar Uma bomba ali dentro Olha aí Caralho Não foi uma boa Boa ideia Mas Vem Caralho O bicho tá sedento Ali pra me pegar Esses bichinhos Tão um pouquinho mais fortes Do que deveriam Né Sucata Pois Aqui os aposentos Do Heisenberg Tem Não tem cama Não tem nada Ele dorme nessas macas de ferro Aqui É isso Acho que pegamos tudo O importante Deve estar aqui dentro O que temos aqui Essa peça Que você queria Acabou Era o que faltava Pra gente vir aqui E combinar Porra Fizemos o martelão Do Heisenberg A gente podia usar Isso aí Podia muito Poder usar Isso aí Mas acho que Não vai ser o caso Tá Descer ali Não é interessante Pra gente Opa Já tinha visto Isso daqui Descer ali Não vai ser interessante Porque daí A gente vai descer Aqui Vai subir aqui Vai dar a volta Vai ser na fundição De novo Vou voltar lá No duque Fazer o nosso Puzzle Da bolinha Tomara que os bichos Não tem nada Respawn Então Esse é o blindado Né Rapaz Deu nem pra nós Ver a cara dele Ah Deu pra ver sim Véi Bicho feio O bicho é um pouquinho Feio De todos Ele é o pior Ui Mano Eu confiei muito No meu dano Agora Ah Então Ele é o Escalão Mais alto Desses bichos Aí que tem Eu confiei muito No meu dano Agora Tipo assim Que a pistola Ia conseguir Finalizar o dano Tá falando Que tem item Que a gente não pegou Opa Então é aqui É aqui Que tava o item Cara Eu tenho que começar A lembrar De olhar Nessas gavetas Ah Aqui também Ainda tem item Que eu não peguei Ah Tá Não é aqui Meu irmão Ah Mano Olha que sacanagem Pô E é um Daqueles Quartos amarelo Não é pouca Bosta não É pra cá Que eu vou no duque Isso É pra cá Confusão Que lugar confuso Ah Mais um Cara Eu só quero chegar No duque Será que se eu for lá Onde tá o duque Eles atacam o duque Acho que não Ai mano Acabou a munição Agora Aí fudeu Aí fudeu Muito Tipo assim Nossa Cara Meu Deus do céu Se tiver mais um aqui A gente tá Tá fudido Aí não tem nem o que Tem nem o que chorar Aqui Duque do céu Você não sabe Meu irmão Já te conto Meia noite Eu te conto E vamos lá Colocar a bolinha Porra Esse aí É complicado Tá indo Essa merda O duque Lá com a cirrose Dele Também O bicho tá Com aquele charuto Lá Vai fazer o que Todos os episódios Já né Todo episódio Que ele arromba Tá com o charutinho dele O pulmão não aguenta não Meu irmão Esse aqui é mais complexo Esse aqui é mais diferenciado Ai caiu a bolinha Que merda Agora que eu vi Onde é que tinha que ir Pô tinha que ter um jeito De a gente girar essa câmera né Ah tem um jeito Tem um jeito Eu que sou Não sei ler Ali embaixo Como é que gira a câmera Tá explicado Duque de Deus Cara Vamos parar com o charuto Opa Tranquilo Calma Tem que cair dentro Do bondinho Vai 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 Filha da Mas a física Não tá Calibrada não Demorou muito Pra essa bolinha A rolar ali Pra ir no bondinho Que puzzlezinho Desocupado né Olha Tinha um negócio ali Pra atrapalhar Não tinha visto ainda Caralho O Duke Não chega no final da saga não Que papo reto Duke não chega no final da saga Bichão Tinha um buraco ali Eu não vi Calma 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 Aí Vai 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 Boa Ah Meu nobre Como foi O bondinho Ele tem fases ali Que é aquilo Que bolinha mal criada Calma Calma Boa Ah Tinha que ter saído ali Antes do bondinho O bondinho Ele é mais curtinho Mesmo Ai Caralho Muito bom Foi Estou me estressando Ainda bem que eu acho que é o último puzzle Desse Desse cara Desse tipo Foi Vamos devagar Vamos devagar Foi Não Velho Eu tava olhando Outro lugar Ai misericórdia Galera Coloca no 2x Aí o vídeo Porque Tá muito de brincadeira Esse puzzle Tá muito palhaçada Com a minha cara Vamos Vai Ó Já vou mandando uma vez Aqui ó Isso Beleza Tranquilo Calma Vamos dar mais uma volta Né Só pra garantir Pô Dá pra cair ali embaixo Direto já E tem a impressão Vou tentar fazer uma Cabulosidade aqui Calma aí Ó O que que eu vou fazer Tá Ah Agora eu já acertei aqui E não vou fazer nada não Foda-se Foi Beleza Calma Tranquilo Tranquilo Veio aqui Tranquilo Caiu no bondinho Tranquilo Duque passou mal Tranquilo Aqui foi Tranquilo Rapaz De primeira Ganhamos Ganhamos O bagulho Aqui O crânio Pardo Maravilhoso Vamos vender Tudo no duque Já fazer aquela Grana Maneira Não Quero que você Vai se foder Beleza 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 Suprimentos O que que nós temos Aqui pra comprar Uma mochila maior Não sei se é necessário Bomba é necessário Esse cilindro aqui Cara Tô na dúvida A maleta A maleta também Tô um pouco Na dúvida A comida é vida Duque ele Ele sabe Falar as coisas Na hora certa Ó Como a gente tá sem munição Não Pera Eu vou para a primeira Pistolinha Ó A shot Não Eu vou para a shot Deixar a bicha Tunada Agora O que sobrou Velocidade Recarga Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se você ainda não é inscrito No canal Faz favorzinho Se inscreve lá Deixa o seu like Ativa o sininho Pra vocês não Perder as notificações Do canal E é isso Obrigado para a questão Até agora Valeu Falou E até o próximo episódio Fui